Obrigado. Há um respeito à sua excelência, seu vice-primeiro-ministro, nomeou a Sanessa primeiro-ministro entrino, engenheiro Mariano Senami Sabino, senhor governador do Banco Central, doutor Harry Lopes, senhor ministro do Comércio e Indústria, senhor vice-ministro estatal, senhor secretário de Estado de Comunicação Social, senhores embaixadores aqui presentes, embaixadora de Portugal, embaixador do Japão, do Tabassar Indonésia, senhores deputados aqui presentes, dona Aliança, senhor Oscar Lima, reverendo os padres, amo Benâncio, amo Benâncio, delegito, reverendo a madre Guilhermina Marçal, senhor provedor de direitos humanos e justiça, senhor presidente do Conselho de Imprensa, parceiro Cira, presidente do Conselho de Missão Bencetel, com estrutura Atomac, diretor-geral Caixaral Poes Benu, do Sucursal Timor, doutor Paulo, caro amigo, com toda a estrutura, Renequen, estimul trading, estrutura Atomac, Câmara Comércio, repensador de Innocent practice, reverendo as madres soube a convidar dos orfanatos, a respeito coletivos dos profissionais, E nós acompanhamos o dia a dia para o sétimo aniversário. Ainda assim, a nossa tradição de honra, a alunização da graça, a presidência do Amo Mariano, a nós a Amo Venâncio, a Madre Guilhermino Marçal, que nos apoiam, que realizam a capela com o nosso sérgio e a balidade. Ainda assim, a celebração do Amo Mariano, a instituição, a nossa nação, o Estado, a batida normal, que sempre festeja, a batida normal. Ainda assim, a catequia de gênero, a situação da lei, a lei é um ano de reflexão. A batida é um rito, depois é o desafio barbáraga, obstáculo barbáraga, nós fazemos o timor, a área média convencional, média estruturada e a plataforma, a pesquisa, Obrigado. 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 Doutor Paulo, equipa, por favor. Obrigado. Bahreineken. Mr. Manjuka, once again, thank you. Bahberi. Terima kasih. Aonoi. Completo non, eh? Malux. Federal. Federal insurance, sorry. Okay. Thank you. I hono in kataq. I akala nemos. Talori maluxira maihené. Tamba jemen tumba haló cobertura. Hatere ser macericente. Jemen durantin na ação in hatete. Laos de taló cobertura política, econômica. Haber problemas sociais, jemen tal tensão macas. Joralista iniciativa. Ia programa grande reportagem. Ia programa grande reportagem. Ia problema grande reportagem. Ia problema social. Ia apoio. Ia tema maluxira. Ia ta maaluxira timurans sir barak. Tan nema kohin dater sangka nahi missa. Ha terharu toteves. E aí O que é que a gente não pode fazer isso, não é mesmo que a gente não vai fazer isso, então é só que a gente vai fazer isso, e o que eu aprecio foi pelo qual é a nossa serviço, uma iniciativa que ela não se faz, de que a gente identifica os problemas que a gente tem. Então, eu não vou fazer isso a gente, então eu tenho que falar de vocês, que não tem a nossa família, mas não tem nada. A gente tem um serviço forte e libera, mas o lançamento de apps também é o que a gente pode ser o Silver Button, não é mais o YouTube internacionalmente reconhecido. A gente tem uma média de timor que é reconhecido como o YouTube único. Primeira vez, a mídia. A gente tem um serviço muito mais. A gente tem um serviço muito mais. A gente tem um serviço muito grande e muito mais. Se inscreva no canal, não é? A gente tem um serviço muito pouco e muito mais. E aí 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 E aí